Gente, começando mais um vídeo de Crysis apresentado por mim, Elisco. Seja muito bem-vindo. Eu peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá. 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 O que é isso, brother? O que é isso? 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 o jogo diz que eu tenho munição de lança lança mísseis cadê meu lança-mísseis ah tá aqui brother e aí 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 E não é isso, brother! Eu preciso que você faça a fronteira. Fique dentro desse complexo de mineiro e encontre o General Keogh. Os garotos vão segurar o perimetro do composto. Nós vamos ter um VTOL para extratar uma vez que vocês encontram os homens. Boa sorte, filho. Escute, marinas! Nós vamos entrar e segurar esse perimetro. Defensão de posições. Vamos, vamos! Você é um armado de um armado, nomad. Nós vamos levar de aqui. Olha lá, senhor. Vamos lá. Não? Não? Não, não. Não, não! 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 Não há chance, Nomad. Puxa o último lado da defesa. Nomad, adivinem. Nós estamos segurando a capa de KPA e esperando a defesa. Eu vou dar alguma ajuda que eu possa, mas o apoio da criação vai levar o tempo. É para você agora, filho. Entendido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fizembe! Vá! Fizembe! Mentira! Engage. Epoca crítica. VULTURE 15 VULTURE 15 VULTURE 15 Eu estou enxergando bem aqui bro Eu estou enxergando bem aqui Eu estou enxergando bem aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá. 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 O primeiro Adamo é você! Andá a ver cara! Gente obrigado por assistir, deixe o comentário, like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo as damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não estiver inscrito, siga-me no Twitter, Facebook e até o próximo vídeo.